Bom galera, vamos estar aqui fazendo o sorteio pessoal, para ver aqui quem vai ser o ganhador. Então vamos colocar aqui, sorteador online. Vamos fazer a pesquisa aqui, esse aqui é o primeiro, sorteador. Eu vou sortear alguns números aqui pessoal, para a gente ver quem vai ganhar aqui. Então vamos colocar o número aqui entre o 1 e aqui 2,500. Vamos sortear aqui 10 números e a gente vai fazendo a leitura aqui em seguida galera. Então eu vou aqui sortear agora, vai sortear um número aqui entre os 2 e 500. Deu esses números aqui que vocês estão vendo galera. Vamos começar pelo número 172. Eu vou pôr aqui no sorteio 172 e vou aplicar. Aqui o número 172 não teve ganhador, vocês podem ver aqui galera, sem ganhador. Vamos colocar aqui o número 2214. Aqui o número 2214. Perceba aqui ó, que o número 2214 não teve ganhador pessoal, também não tem. A gente vai estar olhando aqui agora ó, número 1441 ou 1.441. Então vamos aqui no sorteador. Aqui ó, vamos colocar aqui 14. Vamos olhar aqui qual é. 1441 pessoal, 1440, 41. Veja aí que também não teve ganhador galera. Eu vou estar acelerando aqui pessoal, esse número aqui ó, 807, tá bom? Eu vou estar acelerando o vídeo aqui para vocês verem, porque senão vai demorar o vídeo aqui, vai ficar grande. Tá bom? Mas vocês vão estar vendo aqui, eu vou estar soltando todos esses números aqui para ver se saiu algum ganhador neles. Vamos lá, vamos lá. O número que foi sorteado foi esse daqui ó, 0414. Ou seja, 414. E o número aqui do rapaz é Ronaldo Primo Rocha. Ele ganhou aqui o osciloscópio FINE 5012H e o curso osciloscópio na prática galera. Agora a gente vai estar vendo aqui quem ganhou, quem foi mais os compradores maiores de bilhetes. Quem foi ou quais foram e a gente vai estar vendo aqui quem ganhou lá o curso galera. Bom galera, fazendo a pesquisa aqui ó, quem comprou mais bilhetes aqui foi o José Silva e o Ronaldo Rocha que vai, os dois aqui como eles empataram, comparam 10 bilhetes cada um. Cada um aqui vai receber o curso osciloscópio na prática pessoal. E está aqui o osciloscópio galera, não repara aqui a bagunça que está tudo ao vivo aqui. Acabei de fazer o solteio, já peguei o osciloscópio aqui. Como vocês viram, quem vai levar ele aqui para casa foi o Ronaldo Primo Rocha que vai levar esse osciloscópio aqui para casa galera. Então eu vou estar entrando em contato com ele pessoal, se ele quiser aparecer aqui no canal, ele vai estar aparecendo, eu vou estar gravando um vídeo aí com ele, tá bom? E com os rapazes lá que ganharam o curso osciloscópio na prática, eu também vou estar falando com eles. Se eles quiserem, eles vão estar aparecendo aqui no canal, beleza pessoal? Então eu quero agradecer aí a todos vocês que participaram, que ajudaram o canal, que participaram aqui do solteio galera. Muito obrigado por vocês terem ajudado aqui, terem participado do solteio também, qualquer pessoa aqui poderia estar acertando. Quem acertou aí foi o Ronaldo Primo Rocha galera. Então é isso aí, valeu galera!